O setor lácteo brasileiro é fundamental para a economia, gerando empregos e influenciando diretamente o bolso dos consumidores. Apesar do tamanho do setor, a produção de leite no Brasil está estagnada há uma década, enquanto a demanda mundial por lácteos cresce lentamente, acompanhando o aumento populacional. Além disso, o consumo de lácteos no Brasil ainda é inferior ao de países desenvolvidos, influenciado por preferências alimentares e pela desaceleração da economia. Mas há caminhos para reverter esse cenário. Os produtores estão implementando diversas melhorias para aumentar a eficiência, como o uso de rações balanceadas e sistemas de irrigação que ajudam a reduzir os custos de produção. E essas mudanças não se limitam ao campo. Outra área em destaque é a diferenciação dos produtos por meio de embalagens mais atrativas que estão sendo adotadas para atender a um consumidor cada vez mais exigente. Selos como o arte também são essenciais para aumentar a credibilidade dos produtos no mercado e abrir novas oportunidades, tanto no Brasil quanto no exterior. A exportação de produtos lácteos aumentou 47,9% em 2024, com oportunidades especialmente para o mercado nos Estados Unidos e nos países da América Latina. Outra estratégia bem-sucedida tem sido a diversificação da oferta, com produtos como queijos finos artesanais e opções sem lactose, para atrair novos públicos e expandir os negócios. Feiras e eventos são importantes vitrines para exibir esses produtos, oferecendo uma oportunidade de divulgação direta ao público e ajudando a ampliar o alcance de marcas regionais. Além disso, os produtores estão adotando novos modelos de comercialização. Como os clubes de assinatura e marketing direto ao consumidor, novos modelos de negócio que ajudam a fortalecer as marcas e aumentar a previsibilidade das vendas. Mesmo diante de desafios, os produtores do Sul têm se adaptado com inovação e o apoio de cooperativas que oferecem crédito, assistência técnica e estratégias de comercialização. Com o apoio do SEBRAE e a obtenção de selos de qualidade, produtores têm ampliado suas oportunidades de comercialização, tanto no mercado interno quanto no externo. Inovar, diversificar e buscar novos mercados são passos essenciais para o crescimento do setor lácteo brasileiro. Quer saber mais sobre essas oportunidades? Acesse o material completo do SEBRAE.